Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou retocar meu cabelo e vou gravar pra vocês como que eu faço Tá bem desbotado esse cabelo, né? Tá desbotado pra caramba, né? Então eu vou retocar Vamos ver se dá certo, porque eu vou muito no olhômetro, sabe? Não sei como vai ficar, como que ela fica super azul, como que ela fica turquesa, né? Tá muito feia essa coisa, gente Olha só, tá tudo desbotado Tá tenso, gente Se inscreve aí Compartilhe esse vídeo Deixe o like no vídeo, tá bom? Pra me ajudar, vamos crescer esse canal, né? Então, gente, pra começar Eu vou Eu vou usar pra pintar de azul, né? Eu uso o azul de metileno Meu cabelo com azul de metileno E creme branco Eu vou usar esse creme branco aqui, ó Da Scala E Esse aqui da Lula Pra ficar um pouquinho mais consistente, né? Porque eu não gosto de Fique muito molengo, assim, sabe? Muito ralo A consistência, né? Então eu vou botar a quantidade aqui Deixa eu ver aqui, ó Botar a quantidade aqui Esse potinho aqui Porque não tem pote, gente Então vai aqui nesse pote mesmo Aqui, ó Botar aqui Vamos ver Se sobrar Se sobrar Não tem problema Que aí eu vou pro próximo retoque, né? Vou dar mais um pouquinho O próximo retoque Já uso Já uso ele Coloquei Coloquei essa quantidade aqui Agora eu vou colocar um pouquinho Da Lula Vamos lá Eu já lavei o cabelo, tá, gente? Lavei o cabelo Lavei o cabelo E eu gosto de aplicar com ele seco Porque Não sei o que eu gosto de sentir, né? O Sei lá Eu não gosto Não sei Gosto de Aplicar com ele seco E não usar a Lula, gente Porque eu gosto de sentir meu cabelo Assim Não gosto A Lula me incomoda muito Não é mancha Pra manchar Vai ficar tudo azul Vai ficar igual um smush Vou Mas Eu gosto Eu gosto assim Vou botar aqui mais um pouquinho Ai, gente Esse creme é tão bom Dá até pena de gastar Agora eu vou misturar aqui Misturar 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 Eu acho que tem muito creme aqui Acho que tem muito creme aqui, gente Vamos ver Vamos ver Então eu vou pegar o Luzmetilena É baratinho, gente O Luzmetilena Acho que é Dois Pouco Dois e pouco Três reais Quatro No máximo, assim, sabe? É muito baratinho, gente Eu queria usar tonalizantes, gente Mas eu não tenho Não tenhozinho Pra comprar tonalizantes agora, né? Então eu vou botar aqui Vou botar aqui Deixa eu ver aqui Uma gotinha Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, sete Aqui, gente Ó Aqui Tá focando, menina? Esse é o meu celular não foca Mas Vou misturar aqui Deixa eu ver, ó Vou pegar o pincel aqui mais fácil Vou misturar Acho que eu vou botar a roupa aí Pega o pincel aqui Ainda não tá A cor que eu quero Não tá Tá muito fraco ainda Eu botei muito creme, gente Eu botei muito creme aqui Então É bom que eu já Não preciso fazer Outra mistura Quando for retocar o cabelo Vou botar mais um pouquinho Amor Não, não, não vai Vai Tá até acabando aqui Dois mil anos depois Tá nessa cor Gente, vai esse mesmo, sabe? Vai esse mesmo Porque eu fico com medo de botar muito pouco E acabar não pegando quase nada no cabelo Então eu vou botar mais forte Sempre faço isso Se eu fico com dúvida Bota mais forte A cor que foi onde eu desbotar Aí desbota uma coisa bonita Então agora eu vou passar Vou separar o cabelo aqui Vou separar E só Volta aqui pra trás Enche essa parte aqui Separa aqui Põe esse aqui Vou no molhômetro Vamos lá, gente Vou pegar aqui Pegar essa o next Aqui Põe isso aqui Ai, já me abriu um pouco Eu acho que essa Abre, deixa eu ver A gente paga bem A gente paga bem Então, gente, eu vou terminar aqui de passar tudo no cabelo E já volto, tá bom? Então, gente, terminei de passar Olha só, gente, tô toda suja Toda suja Mas eu terminei de passar o cabelo todo Passei o cabelo todo A quantidade que eu fiz ali do certinho do meu cabelo Agora eu vou esperar uns 30, 40 minutos Vou enxaguar e venho mostrar pra vocês aqui o resultado, tá bom? Voltei, gente! Vocês gostaram do meu cabelinho? Eu gostei, gente! É tão bonito o meu cabelo Essa cor maravilhosa Aqui na frente ficou um pouco mais... Azul mais escuro, né? Do que aqui atrás Mas tá bonito Vai desbotar, né? Então, apesar que o cabelo demora muito pra desbotar Mas é isso, gente! Olha só que lindo meu cabelinho! Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe já seu like aqui nesse vídeo Compartilhe esse vídeo, gente! Compartilhe com as amigas, com todo mundo Vamos ajudar esse canal a crescer, tá bom? Me sigam lá no Instagram, gente, tá bom? Me sigam lá, que eu tô sempre postando coisa lá no meu stories Tá bom? Se inscreva no canal, gente! Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? E é isso, gente! Até o próximo vídeo! Beijos!